olá pessoal tudo bem com vocês esse é o terceiro vídeo aqui da fazenda pratinha e olha que lindo esse vídeo aqui para mostrar aqui vista do alto é lindo demais né e olha essa água a suzinha e tem um pessoal ali tomando banho e quem querer pular de tirolesa é daqui ó a tirolesa e aí e ali tem o pessoal tomando banho ali ó o lugar maravilhoso a fazenda pratinha é isso aí pessoal quem gostar dos meus vídeos aí no youtube curte comenta compartilhe e venha para você conhecer esse lindo lugar aqui na chapada diamantina valeu até o próximo vídeo